Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até junho, estamos estudando o grande conflito. O assunto da semana é a luz brilha na escuridão. E o tema de hoje, lobos vorazes. Em Atos capítulo 20, nos versos 28 a 32, estão registradas diversas advertências que Paulo transmitiu à igreja de Éfeso tratando da apostasia vindoura. Veja as palavras de Paulo. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Em outras palavras, os crentes enfrentariam perseguição feroz dentro da própria igreja. Heresias entrariam na igreja. Falsas doutrinas substituiriam verdades divinas. Práticas pagãs prevaleceriam. Ao estudarmos a história da igreja cristã, vemos como que, no quarto e no quinto séculos, as heresias adentraram a igreja de forma sorrateira, mas duradoura. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo fala sobre o aparecimento do homem da iniquidade. E mais, ele disse que o ministério da iniquidade já operava em seus dias. É significativo notar que, mesmo nos dias do apóstolo, houve um afastamento gradual da verdade a respeito da obediência à lei de Deus. Esse afastamento aumentaria nos séculos posteriores. Em oposição ao segundo mandamento, ídolos foram introduzidos no culto cristão. Por milênios, os ídolos estiveram na vanguarda das religiões pagãs. Para tornar o cristianismo aceitável aos pagãos, divindades pagãs foram chamadas de santos. O domingo, dia de adoração ao Deus Sol, foi adotado como dia de adoração cristã em honra da ressurreição. Esse falso dia, não sancionado na Bíblia, prevalece ainda hoje. Concluo o tema de hoje dizendo o seguinte. Em todos os séculos, desde a queda de Adão, a oposição de instrumentos maus tem tornado uma guerra contínua à vida dos que querem ser leais e verdadeiros aos mandamentos de Deus. Os que querem, afinal, ser vitoriosos têm que resistir e vencer as forças de Satanás, que com feroz resolução se opõem a cada passo de progresso. Tem que resistir a um inimigo vigilante, adversário astuto que jamais dorme e que procura incansavelmente enfraquecer a fé dos servos de Deus e induzi-los a executar os seus planos. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o Pastor Estina, e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.